Começamos a nossa aventura de hoje e eu nem sei como explicar. Deixa acontecer que eu explico, já começa que a baixinha tá duas. Vamos ali jogar o lixinho. Antes de começar o vídeo, eu vou dizer uma coisa. Não nos julguem. Já vou começar assim, aqui baixinha, aqui baixinha. Joga o lixo, aqui tá o lixo, nossa. Vou mostrar pra vocês aqui como é que joga o lixo. Essa aqui é a nossa casa do Maio. Abriu. Ih, tem até... Por que não jogou ali o negócio? Não sei, ó. Mas abre ali, depósito. Deficitado. Uhum. E você joga. Uh! É isso aí. Vai com belas. Depois de último dia de chuva, acordamos aqui em Dubai então. Novamente com o solzão bombando. Temperaturas agradáveis. A gente tá batendo hoje uns 24 graus aqui. Então parece que tá com o ar-condicionado permanente ligado. A gente tá no bairro aqui El Fahid, que a gente já mostrou pra vocês no último dia. É o nosso bairro onde eu e baixinha a gente tá. E a gente tem três coisas que a gente quer fazer com vocês hoje. Primeiro a gente quer passear com vocês lá no Soaks. E nos lugares lá no Soaks antigo, Soaks de ouro, Soaks de perfume. Parece que é um lugar muito praticante. É muito ouro hoje. Depois eu quero levar vocês pra comer num restaurante muito legal aqui que a gente meio que achou. Que é um restaurante onde parece ser fundi aqui. Então a gente vai comer hoje lá também. Mas primeiro a gente vai mostrar pra vocês as artimanhas do Vivendo o Mundo Afora. Uma coisa que é legal de compartilhar com vocês, que a gente ainda tá aprendendo na real, né? Mas que a gente já tá sentindo, é na hora de você pesquisar a hospedagem. Nós, Vivendo o Mundo Afora, a gente é mão de vaga. A gente sempre busca o melhor custo-benefício. Porque a gente tem a filosofia de que quanto menos a gente gasta, mais a gente viaja. Então é isso que a gente segue. E na hora de pesquisar as hospedagens, a gente não olha só preço. A gente olha o custo-benefício por quê? Aqui a gente montrou uma hospedagem num valor mais acessível dentro do contexto Dubai. E a gente avalia outros setores como tá próximo do transporte público. A gente tá próximo aqui da estação de ônibus, próximo do metrô. E próximo de um supermercado também relativamente grande. Pra que você possa resolver meio que tudo ao redor de casa, entendeu? Isso facilita bastante. Então é uma dica que talvez a gente possa dar com um pouco do aprendizado que a gente já vem tendo por aqui. Mas aqui em Dubai, se a gente for parar pra analisar a parte fácil, é tu encontrar um shopping, né? Essa vai ser tipo, ah, qualquer lugar que tu pegar vai ter um shopping. Porque shopping tem. Mas aqui no Brasil tem um supermercado grande, né? Que às vezes tem só aquelas vendinhas de rua que vai quebrar um galho, mas não vai às vezes ter tudo que você precisa. Quando você acha que já viu de tudo na vida, você chega no shopping e pode comprar aqui no mercado hair maionese. Vamos passar uma maionese dentro do teu cabelo, baixinha? Eu tô procurando aqui uma daquelas pastilhas pra segurar os frisinhos do cabelo que fica tudo coisado assim, que as blogueiras tão usando agora. Tendência, tendência. Tem que ser coreano, mas eu vou ver se eu acho aqui no supermercado mesmo. Mas daí do nada a gente encontra uma maionese pra cabelo e diz, oi. Oh, mas se tu quiser tu pode botar uns pedaços de pão também aqui na cabeça. Acho que é mel, é mel, honey. Mas isso, a gente veio pro mercado, comprou algumas coisas, mas a gente traz a nossa água que a gente já tinha comprado outro dia. E tem uns pontos aqui de refil de água do meio de Dubai. E a gente enche a nossa água aqui, ó. Sim, água, não plástico, tá vendo? E a gente bem enche as nossas garrafas aqui. Enchamos a nossa água em casa e já começamos o nosso passeio aqui também. Já estamos naqueles restaurantes, esse restaurante aqui a gente até já jantou. Ao nosso lado aqui à esquerda agora a gente tá em Dubai Creek, rapaziada. Hello. Hello, boss. How are you? This is coming up with you. Yes. Hello, boss. This bus number one. Number one. Number one, boss. Ok. How are you from, boss? Oh, Brazil. People in Brazil. Very good. Very good. But this bus is number one. Ok. Thank you. You want to come? No, we just want to make the tour. Thank you. But come back. Yes, when we come back. Estamos aqui, aqui é direto assim, tá? Esses restaurantes todos aqui da beira do Rio. Eles sempre vêm parando a gente aqui, mas a gente descobrindo aqui e vivendo já um pouco da região, a gente sabe que tem o valor agregado deles aqui, mas é muito legal também, né? Você poder comer aqui na frente de Dubai Creek. We just making the tour today. Thank you. Mas eles sempre vêm abordar a gente. Eu e o Baixinche também tá com uma estratégia aqui, que sempre quando eles vêm abordar a gente pra cima, significa que eles não conseguem trazer o cliente por conta própria, porque os restaurantes nossos estão todos cheios sem ninguém chamar. É que na verdade eu acho que a gente tá conseguindo comer nos restaurantes locais, onde não é voltado pra turista. Aqui é voltado pra turista, então eles abordam o turista e tal e chamam pra dentro do restaurante. Tem o I.O., né? O plus da vista, tudo isso. Mas, como é no restaurante local, você come praticamente a mesma comida com o preço voltado pros locais. Então fica tipo... É, é isso aí. Mas, tamo aqui então. A gente vai pegar esses barcos hoje. Os nomes deles são Abras aqui, tá? Esses barcos aqui, então, a gente fala um pouco da história aqui de Dubai Creek também, que é esse canal aqui. O nome dele é Dubai Creek. Nos tempos passados, quando eles aqui em Dubai ainda não tinham essa parte nem do petróleo ainda, eles eram conhecidos como caçadores de pérolas aqui, rapaziada. Isso mesmo, era o comércio que eles tinham aqui. E além de outros comércios também, como eles eram parte da rota aqui das especiarias, dos lugares que eles paravam, aqui também eram deles. Então tinha muita especiaria, muita coisa. Mas, pra dentro desse canal parece que eles tinham muita correnteza, então as pessoas não conseguiam entrar aqui. E aí é que entra os Abras, esses barquinhos aqui que eles desenvolveram então, que eles entravam dentro do... saíam do canal, iam lá pra fora no mar, pegavam então as especiarias, faziam o comércio deles e traziam então todo esse comércio aqui pra dentro de Dubai. É isso aí. E hoje, não faz mais esse serviço de mercadorias, mas faz o serviço de levar o turista pra lá e pra cá. E é isso que a gente deve pegar hoje. Esse é o primeiro rolê nosso, a gente tá indo então pro mercado de ouro e mercado de especiarias. Vamos lá. Mas, primeiro hoje... Como é que a gente vai atravessar aqui? Será que a gente vai conseguir? Acho que vai. Primeiro hoje aqui, então a gente vai chegar um pouco mais na antiga Dubai lá, de Dubai Creek. Meu, olha quanto passarinho aqui. Meu, olha a cor d'água aqui. Ah, tá cheio de peixe e olha quanta gaivota lá. É gaviota. É. Mas tá cheio. Então vamos lá, gente. Vamos entrar aqui. Thank you. Ok, thank you. A gente tem vários shoppings aqui, a gente começa a entrar então nos soaks, mas a gente ainda só tá na velha Dubai ainda, a gente nem tá na parte do ouro lá e das especiarias, mas aqui a gente já tem uma parte desses soaks, é que eles chamam, que é o mercado deles, assim. Nesse lado do creek que a gente tá, a gente já passou ali por uns soaks, né, que a gente passa, mas eu queria deixar pra gente ir lá nos principais. Aí a gente veio caminhando, então saiu dali de dentro deles e veio aqui de novo pra parte aqui do rio, né, pra gente ir acompanhando um pouquinho. E olha que legal, gente, a gente já chega agora no litoral aqui pra dar uma caminhada pra cá também. E chegamos então na antiga Dubai. Olha que legal isso aqui, né? Toda construção isso aqui, na verdade não é construído, né, ou seja, agora assim, digamos assim, desenvolvido pra parecer antigo. Não, realmente é a antiga Dubai que a gente consegue andar aqui agora. Eles, obviamente, estão restaurados em todo lugar, mas aí é bacana que a gente pode meio que sentir um pouquinho como é que eram as cidades antigas. Isso aqui remete muito a gente pro Marrocos, que a gente já andou lá. As Medinas, né? As Medinas, exatamente assim. Pra quem não acompanhou o nosso rolê no Marrocos, as Medinas são as cidades muradas, que antigamente eram muradas pra proteger a sociedade que vivia ali, em comunidade, né? E que hoje em dia continua sendo onde tudo se concentra, mas já não com esse propósito de se proteger mais, porque, né, a gente evoluiu e graças a Deus não tem mais essa necessidade, assim. Mas é esse conceito. E é legal aqui, porque também, além de tudo isso, geralmente essas cidades, assim, as Medinas, né? Elas são construídas no sentido das ruas serem bem estreitas e aí não tem a necessidade até, por enquanto, por exemplo, aqui até tem proteção, obviamente, como eu disse pra vocês que tá restaurada, né? Mas antigamente não tinha muito isso. E aí, então, o próprio sol, enquanto o sol não tá no sol no meio-dia, às vezes ele fica em cima. Mas passou do sol do meio-dia, o sol já começa a fazer o ângulo, e aí as pessoas aqui dentro das Medinas, por isso que elas são tão estreitas, assim, os corredores, porque daí as pessoas conseguiam... Caminhar na sombra. Isso, caminhar na sombra, mesmo dentro das construções, né? Mas tá muito legal a cidade aqui, gente. Muito bonita mesmo. Olá, obrigado. Obrigado. Ok. A gente tem muita loja, e a cada loja que a gente passa eles sempre ficam convidando a gente pra entrar ali. Obrigado, só olhando pra você. Obrigado. Mas muito bacana aqui, gente. Muito, muito legal mesmo a gente poder tá caminhando. É, então. Tá calmo hoje, né? Muito tranquilo mesmo, e como a gente tá nesse momento de inverno, aqui a temperatura no 24 graus, assim, tá muito agradável de tá caminhando. Obrigado. E a gente, o que mais vê aqui, na verdade, nessa região, a gente tá vendo bastante tecido, mas o que a gente deve ver na sequência aqui é bastante ouro, e a gente tem também aqui as especiarias, alguma coisinha tem aqui, mas a gente deve ver bastante lá também, porque a gente tá indo no mercado. É. A gente chegou aqui numa região agora com bastante, alguns restaurantes também, mas olha, muito charmoso aqui, gente. Muito charme. O charme da cidade antiga, assim, né? Aqui, mais essa pegada árabe, assim, muito legal aqui. Nossa, então aqui é pra sentir esse feeling, assim, esse gostinho da cidade mesmo, de andar dentro de uma cidade, porque eu acho que lá no Souks vai ser bem apertadinho, vai ser bem comércio lá. E lá no Marrocos, quando eu e eu baixei, a gente fazia esse rolê de caminhar lá por essas cidades antigas e tal, ó, mais gente produzindo conteúdo lá. Quando a gente fazia essas caminhadas de lá, lá tinha uma pegada muito rústica ainda, então se você gosta de, tipo, sentir mesmo a cidade do interior, lá no Marrocos é muito melhor, né, gato? A experiência é muito mais imersiva. Mas não, eu queria sentir como é que é uma cidade antiga, assim, do árabe e tal, não sei o quê. Você vem pra Dubai aqui, porque é tudo concretado, não tem terra, não tem nada, tudo estruturado, então apesar de ter essa pegada bem antiga, as lojas, as coisas, são tudo muito novas aqui, é muito bom. É, então, aí o cara precisa de um banheiro, precisa de alguma coisinha, também aqui é muito show de bola também, né, é um shopping, tá, gente? É um shopping center aqui que a gente tá usando, mas ele tá completamente feito como se fosse uma cidade antiga, assim. Aqui também eles vendem muito o próprio, aqui é o presidente, assim, né, o faraó daqui, eu sei lá como é que eu vou dizer, né, gato? O faraó, o presidente, o... É o sheik. É o sheik, bom, é, o cara adorna do negócio inteiro. E eles vendem aqui, tem quadro dele em tudo que é lugar, tem camisa com a cara dele, tem não sei o quê, tem livro. É o dono da porra toda. É, então, quem assina o contra-cheque de 90% da galera aqui. Olha aqui, a gente vê alguns barcos que eles não estão em funcionamento agora, e aí na minha crença aqui, ó, porque eles têm um ar-condicionado enorme ali bem na frente deles aqui que dá pra ver, ó. Eu acho que esses barcos aqui são na época de calor aqui, quando começa o calorzão, né, que não dá pra suportar. Aí até os barquinhos aqui são com ar-condicionado. Aqui a gente vai passando também e vê vários desses restaurantes que a gente mostrou pra vocês, a gente deu uma olhadinha ali nos cardápios e os valores variam aqui, na verdade, na base de uns 200, 300 aqui de rãs, pra gente tá jantando, almoçando aqui ou jantando também, né, o prato aqui, o preço do prato. Tem o seu visual, é muito legal, é sim, mas calma, gente, calma que hoje a gente vai mostrar pra vocês um lugar que a gente encontrou aqui. Calma aí, calma aí que viveu no mundo afora, viveu no mundo afora. Deixa com a gente, né, mochinha? Quem viu os últimos vídeos sabe já do que a gente tá falando, que a gente ia procurar no nosso bairro, achamos, a gente vai lá ver qual é hoje. Mas tem o seu charme, com certeza que é o lugar também, né, toda a estrutura aqui, a gente fica olhando, né, o bairro antigo, as pessoas estão sentadas aqui também, vendo os barcos, né, fazendo o transporte dos turistas aqui, atravessando, é muito legal. Ali é até um prédio da Rolex ali, ó. Vamos continuar o nosso rolê, então a gente comprou aqui, na verdade, o passeio do barco, ali, na verdade, perto de onde é que a gente tava mais pra lá, só que a gente deu uma caminhada até chegar aqui, tava um de rã pra gente atravessar até o Gold Soak. Eu acredito que a gente vai ter agora um percurso maior, porque a gente vai voltar de barquinho, mas vai ser legal pra gente fazer um passeio também, aqui deu dois de rãs, então. Por pessoa, é, o passeio cruze do barco, né? E lá vamos nós pro nosso passeio aqui. E lá vamos nós. Aqui tá o passeio ali daquele um, ó, acho que a gente tá olhando aqui, lá são os barquinhos mais antigos, é só isso. É só porque a gente veio aqui pra área do Soaks ali, e aqui a gente tem esses barcos mais novos, então fica um pouco mais caro. Mas, tá se dando cinco reais, eu acho que é mais ou menos assim pra gente fazer um passeio aqui. Pelo menos tem carregador USB. Né? A gente viu também que a gente podia, lembra que a gente falou pra vocês do passe lá que a gente usa do metrô? Podia tá pago com o passe do metrô aqui também. É, a gente viu depois só. Mas aí, gente, a gente atravessa aqui o Dubai Creek. Tem umas coisas aqui que tão mais caras, por exemplo, igual esse barco que a gente pagou, e aí você acha, ah, então vai ser muito mais legal. E não é, tá? É nítido aqui, só olhando as pessoas, pouco legal aqui. Depois a gente vai voltar por aqui, ó, sentar aqui na beirinha, tá vendo? E aí voltar, ó. Eu achei muito mais legal. Muito mais legal mesmo. Mas vamos lá, vamos fazer um passeio por aqui. Mais imersivo, talvez, né? Não, sei lá, mas também tu fica sentadinho na beira do lago ali, né? Parece bacana. Vambora. Aprendizado do dia, nem tudo que é mais caro é melhor, mas eles sempre vão fazer parecer que é. Vamos lá, rapaziada. Vamos entrar todo mundo junto aqui. A gente já vê os soaks bem apertadinhos aqui nos corredores, né? Baixinha que a gente entra na lateral. Mas vamos caminhando pela central. Daqui a pouco a gente entra um pouquinho pro lado e assim a gente vai absorvendo um pouquinho de cada uma das coisas. Nesse início nosso aqui de aventura, a gente pode perceber que lá a parte da cidade Dubai antiga tava com uma pegada mais legal, assim, digamos assim, histórica, né? Aqui a gente tá tendo uma pegada mais... Parece o nosso bairro, assim, sabe? Mas ainda tem uma pegadinha antiga, vamos dizer assim, tá um mix. Mas ainda já, tipo, olha, as ruas tão já parecendo mais convencionais, as lojinhas laterais já tão parecendo mais convencionais. Mas tá fofado de gente aqui, né? Vamos procurar aqui, vamos procurar pra ver se a gente acha o mercado do ouro aqui. Vamos ver como é que a gente acha isso. A parte de açafrão, será que vai ser assim? A parte das especiarias, a gente tá vendo bastante loja aqui, ó. SMJU, tá vendo? General Trading, ó. Ah, vamos nós, gente. Gold. É nós aqui, então. Vamos entrar aqui todo mundo junto e vamos ver como é que é isso. Olha lá, tem um carinha já vendendo um relógio aqui do Rolex falsificado pra gente na entrada. E assim a gente vai, né, rapaziada? Mano, olha quanta gente aqui. Rapaz, mas a gente na lojinha da entrada aqui, ó. Vamos aqui na lojinha da entrada, olha lá. Olha aqui, só o ouro, gente. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, olha isso aqui, é um iPhone aqui, vocês estão vendo? É um iPhone de ouro. Rapaz, pena que não tem os preços. Tinha que ter os precinhos aqui pra gente dar uma olhada. 22K. Será que é 22? É 22 quilates, eu acho que é. O que? Tá com sujeira ou limpo pra ti? Olha isso daqui, gente. As coroas aqui, gata. Rapaz. Ele atrás é quase um top. 68, esse daqui, ó, de cima aqui, ó, da flor. 68.360, meu povo. Tem ali um valor. 79 de rão, gata, esse aqui, ó. Que é de pérola de Mallorca. Já entramos aqui arrebentando a boca do balão ali, então, já. Olha que bonito esse aqui, gente. De especiarias assim, né? Olha que legal aqui. Muita coisa, eles têm as flores. É muito aromatizado aqui, tá o passeio mesmo, assim. Porque realmente é muito cheiroso. Tem o açafrão aqui também, que pra eles é igual o ouro, assim, ó, tá vendo? Açafrãozão. E tem, gente, aqui. Eles falam que esse açafrão, ele vem do Irã. Nossa. O que que... Nossa. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês, assim. Andando aqui, é um shopping, né, gata? Um shoppenzinho de rua, bonitinho, assim, né? Bem feitinho. Então, não tem nada demais. Mas as lojas... Olha isso, gente. Todo mundo filmando. Tá vendo que tá todo mundo com as câmeras ali? Ninguém acredita nisso aqui. Olha. Olha esse colar aqui da manhã, aqui. Rapaz. Rapaz. E isso é ouro puro. Então a gente vê isso. A gente vê uma galera também vendendo algumas bebidas ali. Não, obrigado, meu amigo. Eles ficam vendendo algumas bebidas aqui dentro também. Caraca, mas muito, muito negócio de ouro brilhante. Gente. Vamos aqui do outro lado. Baixinha, vamos ali daquele ladinho ali. Vamos dar uma olhada. Olha lá. Onde tem um monte de gente na vitrine é porque tá cheio dos ouro. Aí é legal de olhar. Pra quem é apaixonado por ouro e gosta dessas coisas aqui, olha a diversidade, gente. Olha as pulseiras lá atrás, aqui na frente. Aí tu olha e fala, não, é isso? Não, olha aqui. É muito ouro. Muito, muito legal isso aqui. É literalmente um lugar pra gente vir e apreciar a obra de arte dos artesões aqui, né? Que fazem em ouro as coisas assim. Mesmo eu e baixinha aqui, a gente não tem muito apetite por ouro. Não tem apetite nenhum, na verdade, né? Pra essas coisas de luxo e tal. Mas realmente é muito bonito aqui, ó. As peças que eles fabricam. É legal, assim. Mas não sei onde usar isso aqui, por exemplo. É claro que eu e baixinha a gente tá viajando. A gente gosta de conhecer o mundo, gosta de conhecer os lugares. A gente anda bastante de transporte público. Então pra gente, às vezes, isso aqui é meio que surreal, assim. Meio que fora da casinha, assim, sabe? Ah, como é que eu vou usar um negócio desse? Mas, às vezes, pra quem vive num luxo, vive num outro padrão de vida, que tem acesso a tudo, tipo, vai de carro pra tudo que é lugar, vai pra um monte de coisa. Aí pra eles, às vezes, sei lá, indo naquela balada. Eu mostrei uma balada no vídeo passado que tava rolando. A pessoa vai pra baladinha e bota um colarzão lá e um biquíni. Não sei. E um pouco de tudo aqui, né, gente? Olha aqui os anéis agora aqui. E olha esse tiga, que é uma pantera aqui. Tá, pega! Olha esses anéis. Tá doido. Pra gente também, que é brasileiro, né? Eu tenho que comentar isso. É muito curioso, assim, né? Esse monte de loja com um bilhão de dólares em euro aqui. Assim, né, com essas lojinhas de rua. Não tem segurança, nada. Não tem nada, né? Com essas lojinhas de rua, assim. Rapaz. Você sabe que é tipo a 9 de março com ouro? Com diamante? Com mais ouro que eu já vi na vida, assim. Maior que aquelas H externas que a gente vê no... Sei lá, nos shoppings que a gente vê no Brasil e tal. Isso aqui é uma lojinha. A 9 de março nem existe, né? A 9 de março é do Joinville. É, ela quis falar na 25 de março. Ela tá em São Paulo. É mais ou menos assim, gente. O que é que Joinville entendeu? É. Mas, rapaz... Coisa de louco mesmo. Nossa, brilha tanto aqui que não dá nem pra ver direito. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui tá rodando os precinhos, ó. Não, não tá rodando precinho. 18 quilates ou alguma coisa ali, mas não sei o quê. É o buffet do Shake, rapaziada. É o buffet do Shake. Calma que a gente também vai mostrar o buffet do Aventureiro hoje. Calma, fica com a gente. Vem com a gente. Vem com o que é ouro pra os Aventureiros. Mostrar o que é ouro de verdade pro Aventureiro. Relaxa, vem com a gente. Meu, olha aquele lá. Tem uma loja lá. Vamos deixar aqui ao vivão pra gente fazer tudo junto ali. Eu vou levar vocês lá. A gente olhando as coisinhas. Olha aquele lá, gente. Meu Deus do céu. Gold House aqui, ó. Tá feio. Tem um monte de gente com celularzinha porque o bagulho vai ser fera. Olha aquilo lá, gente. Meu Deus do céu. A mulher com um vestido de ouro, gente. Olha isso daqui. Um vestido de ouro, vocês estão vendo? Caraca, olha essa paredona aqui. Olha dentro da loja aqui, gente. Eu perguntei pra ele se podia. Ele falou que podia. Olha a quantidade de ouro. Olha isso daqui, meu povo. Abertão, assim, muito louco. Caraca, meu povo. É muito doido. As correntes aqui, ó. As correntes brilhantes. Mano do céu. E aqui? The Bowers aqui, abertão, assim, ó. Pra gente vir e escolher o seu ouro. E não tem jeito, gente. Essa aqui é a próxima loja. Olha só isso. É um colete masculino, eu acho. É, isso aqui é um colete masculino, assim, parece, até, ó. Tá vendo? Ah, Pedro, vou te vestir num desse. Ah, vai. Esse aqui é aquela tua sunguinha de piratinho. Esse aí é bom porque daí tu pode nadar com tubarões, ó. Que eles não conseguem te morder. Te protege contra tubarão. Gente do céu. Olha lá dentro das lojas, gente. Vocês estão percebendo? Tá tudo aberto, né? É muito surreal. E qualquer um entra, qualquer um sai. Ninguém tá nem aí aqui, gente. É nós, que parecemos chineloida. Deixaram entrar na loja. Gente do céu. Meu, olha ali. Estou andando aqui com vocês, olha ali. Armozando. Caraca, parece um negócio de rei ali no meio, tá vendo? Deixa eu chegar mais pertinho ali, que dá pra ver bem. Olha lá. Gente do céu. Parece uns negócios de rei ali. Parece que é uns pedrão de ouro aqui. Olha isso. Tá, pega. Ali, entrei mais um aqui. Olha lá. Olha isso daqui, gente. Olha a quantidade de produto aqui. Relógios, pulseiras de ouro. Caraca, meu povo. Incrível mesmo, incrível. Olha os cintos aqui, gente. Tudo no ouro. Nossa, mãe do céu, hein. Quem aí já tinha visto na vida uma loja tão cheia de ouro assim na vida? Quem aí na vida já tinha visto uma lojinha assim cheia de ouro na rua? Isso aqui é um absurdo completo pra mim. É um absurdo. Mano do céu. E é bonito. É bonita. É bonito pra caramba. Olha aí, olha os crocodilos aqui. Umas peças de arte aqui também. Tudo no ouro, gente. No ouro bruto mesmo. O ouro bruto. A verdade é que se você colocar um colarzão desse ali e sair na rua, ninguém te rouba. Porque ninguém vai botar fé que é ouro. É. No Brasil, a galera vai olhar e falar, é um bijuteria. Ainda mais se botar na baixinha. É. Ou às vezes, baixinha, pode ser aquele estilo minimalista, entendeu? A pessoa vai e ela não tem nada. Por exemplo, a roupa da baixinha é super clássica, tranquila aqui. Mas aí ela tem um colar de um milhão, entendeu? É minimalista. Olha essa corrente. Uma correntinha de ouro. É. Meu Deus do céu. Olha essa corrente de ouro. Os jacarés. É, uns jacarés, uns crocodilos ali também. Cara, e o trabalho que eles fazem, de tudo que vocês imaginarem, em miniatura, assim. Muito detalhista. É assim, no meio do colar. É uns peitoral que eles têm aqui. Também é diferente, né? Por causa da cultura deles, eles usam também essas coisas que talvez seja uma celebração também. Algum dote. Às vezes também, ó. Não sabe, né? É, na noite de, sei lá. Núpsias e tal. Porque olha essa daqui, ó. A mulher leva um pote, ó. Dá pra levar uns chocolates também pra noite de núpsia. Isso aqui é bom no final de festa, ó. Dá pra levar uns docinhos e botar dentro do colar. É, então, tá vendo? Não é porque a pessoa tem um colar desse que ela não vai levar um docinho pra casa, né, Baixinha? Todo mundo leva. Todo mundo leva. Não se enganem, rapaziada. Olha, aqui ó, a rosa é de ouro. Você sempre perguntou por que eu não gosto de receber flores. É porque tu nunca me deu uma dessa. Ah, então vai continuar não gostando. Eu não sei se a gente consegue transmitir isso pra vocês aí em casa ou não, mas eu e o Baixinha, quando a gente entra naquelas lojas ali... Olha esse ouro pinturado ali. Não, não é ouro. Será que é uns fios de ouro? É, parece que é. O que a Baixinha tá falando é ali, ó. Olha lá. Tá vendo? Uns fioszinhos ali, ó, de ouro. Tá vendo? Mas quando eu e o Baixinha, a gente entra nessas lojas assim e dá uma olhada dentro delas, o que impacta bastante a gente, a gente que às vezes tá olhando elas e tipo, meu, é um troço assim que chama muito essa. Mesmo a gente que não gosta de ouro, não tem muito esse apego. Quando tu entra no lugar, tem muito, muito ouro dentro. É um negócio que tipo, brilha os olhos. Olha ali. Ó a Baixinha, ó. Viu? Tá brilhando os olhinhos dela. Tu acha que ela não vai passar no macarrão de ouro? Olha ali, olha ali, gente. Tá ali a nossa aventureirazinha mini ali. Tá no ouro, no puro ouro. Calma, calma aqui. Agora a gente vai tentar aqui entrar então um pouco mais nas especiarias. Saímos ali da parte do ouro, né, que a gente tava. E a gente vê, meu, olha a quantidade de, parece aquelas flores silvestres, né, mas olha a diversificação que eles têm aqui pra fazer. Através disso aqui também, quando a gente anda aqui nessa parte do By Creek, que nem a gente fala pra vocês, era uma zona onde tinha um comércio muito grande aqui também, era um ponto de parada. Então eles sempre fizeram muito esses comércios. E aí através dessas trocas também, eles têm muita fabricação de perfumes também, porque tem muito cheiro. Vamos entrar ali baixinho pra ver aquele ali? Olha aqui, tem umas cashmere aqui, mas olha aqui uma loja, alguns souvenirs aqui. Olha que legal, gente. Muito bacana, é então? Que cheiro bom aqui dentro. Aham, muito legal. Tudo na verdade tem um cheiro de incenso, né? Ó, sunflower aqui, chá verde, chá preto, tá vendo? Vários chás aqui. Ah, eu acho que é pra chá ou é pra... Ah, eu acho que é um pouco de tudo, ali tem... Pra galera tomar gin com tônica. Gin com tônica, tem um pouquinho de tudo, né? Aí a gente vem passando, tem as pedras de sal aqui, tem cravo, canela, olha ali no tamanho da árvore de canela ali. Good, my friend. So, this is indigo for... Jeans. Colore jeans. Ah, pra colorir então o jeans, ó. Ele falou indigo, this one is sulfur. Sulfur. Ácido sulfúrico pra alergia. O que? Alume, adiroca, pra after shaving. For shaving? Yeah, after shaving. After shaving. Eu falei, this is salt. Ah, this is one is salt. This is rock salt. Rock salt and rock salt too. Sea salt. Sea salt. Olha só, eles tem pedra e aqui a Himalaia sal. Eles tem um pouco de tudo, tá vendo? Um pouco do mundo inteiro aqui. This is curcuma. Curcuma, aham. This is good. E aqui, meu irmão, você tem que ter aquele espírito muito tranquilo aqui, que a gente vai andando e a cada um se é abordado e se eles solicitam também pra ver. É legal pra gente ver uma coisinha ou outra. Também aqui, pra vendo, aprendendo um pouquinho. Thank you. Mas, tirando isso, a gente vai passando então por cada um dos corredores aqui. Aqui a gente até chegou em umas lojinhas, mas... Mas, olha aí. Parece... Tá parecendo o Paraguai da... Ó, o Paraguai das Arábias, ó. Não, faz isso que daí eles vêm falando que tem que pagar. Olha aqui o que eu falei pra vocês, a parte de perfumaria também. E aqui a gente anda nos socos assim, ó, também, tá vendo? Aí, se você quiser comprar especiarias, se você for um mago, né, baixinha, dos sentimentos... As bruxinhas, as bruxinhas. As bruxinhas. Esse aqui é o grande lugar para isso, tá vendo? A gente tem um... Boa tarde. Tudo bom, querido? Lampras, salamide. Ó, pratos muito bonitos. São Paulo Rio, Brasília. São Paulo, isso. São Paulo. Santa Catarina, gente. Santa Catarina. Isso. E aí você vem podendo caminhar um pouquinho aqui, sentir um pouco dos cheiros, sentir um pouco dos aromas, dos lugares. Porque basicamente também a gente passa numa lojinha e depois todo o resto das outras lojinhas também são todas iguais, assim. Estão vendendo às vezes os mesmos produtos, mas é muito bonito. E aí, querido? Obrigado. Valeu. Valeu. Mas eles são muito engraçados, assim, e muita gente fala português aqui, os atendentes, né? Eles falam... É português de Portugal, eles arranham português Brasil mesmo. E é muito tipo, oi, obrigado, valeu, não sei o que, assim. Eu acho que eles aprendem as principais palavras dos idiomas pra conseguir interagir um pouco com o turista. É. Saindo ali agora do Soaks, a gente vem aqui de novo, vamos pegar o barco. Agora dessa vez, então, a gente paga a vista em dinheiro. E aí é um de rã aqui direto no barco, aqui pra gente pegar os barquinhos da galera da região aqui, então. E lá vamos nós, rapaziada. Agora no barquinho legal. Ihihihi. Mais divertido. É. Fica aí com a gente agora, então, rapaziada, que vocês vão ver aí baixinho, então, mostrar uma comidinha muito louca que a gente encontrou aqui. A gente tinha visto lá no shopping, agora... Vamos ver, vamos ver. Os mesmos produtores do buffet chinês dos Estados Unidos, quem viveu essa era junto com o que viveu no mundo afora, verá. Olha aqui, tamo saindo. Mas olha que legal isso aqui, ó, tá vendo que eu te falei que é mais legal? Lá a gente tava sentadinho aqui, não, a gente fica com os pezinhos aqui quase perto do mar, ó. Olha que legal, gente. Muito mais bacana isso aqui. Ó o fogio de choramento, meu povo. Uma peca de gente aqui passando, ó. Olha que massa. Ai, tá pedindo aqui pra pagar. Obrigado. Pagamos, então, aqui realmente foi um de rã, então, aqui pra gente fazer essa travessia agora a segunda. Olha que legal, galera. Tchau. Tchau. E a gente vem passando aqui, ó, pela antiga Dubai, que a gente caminhou agora mais cedo com vocês, ó. Tá vendo? Olha o sangue legal. É literalmente aqui a gente tá pagando mais dinheiro, a gente tá usando o barco mais simples aqui da galera, aqui mesmo, mais local. porque só o outro barco era um pouco melhor, mas a gente não sabia, a gente achou que era uma distância maior, mas a distância maior é muito mais daqui de onde é que a gente tá vindo agora, que é onde é que fica aqueles restaurantes aqui de frente pro mar. Bem no comecinho aqui. Isso aqui fica muito perto do apartamento ali do nosso bairro, onde é que a gente tá. tá. Meu Deus. Oi, 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 oi. Ah, pega. Pá, pega, meu povo. Tá tendo aqui igual aqui que trânsito, trânsito de barco. Congestionamento. Congestionamento. Estão batendo. Nossa. Vamos lá, vamos, os caras são moleque. O cara já fica ali na... Meu Deus, bateu de novo, socorro. O cara tá mandando saltar aqui, enquanto o barco tá indo. Go, 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 go! Vai, baixinha! A baixinha queria ir se pelando nas calcinhas aqui. Vamos embora! Estou meio desastrada. Viu? A mulher falou ali contigo, cara. E quando a gente vê a baixinha já meio que dançandinho, assim, meio felizinha, significa que a gente chegou little lamb, happy farm, hot pot, barbecue, buffet! É isso aí. A ovelhinha, é isso aí. Carneiro feliz, não sei o que aí. Aquele negócio lá que a gente falou pra vocês, ó. Tá vendo? Tem uma sopa, tem sushi aqui, ó. A gente viu pela internet. É igualzinho aquele lá, ó. Tem alguma coisa grelhada também. A gente viu. Vai ser bom. Confia na gente. Isso aqui tá pertinho de nós, do nosso bairrão. Vamos ver como é que é. Olha isso daqui, gente. Olha isso daqui. Bifezão aqui, monstruoso. Estão vendo? Camarão aqui. Eu acho que isso aqui é língua aqui do lado, ó. Tem língua de tudo que é jeito. Tofu. Tem um miojo aqui. Milho. Olha quanta coisa tem. Ali tem uns verdes. Eles pediram aqui pra mim na entrada se eu queria sopa. Aí eu falei, me vê sopa aí também. Olha aqui uns macarrãozinhos diferentes. Satak noodle. Tô passando aqui. Vou dar uma passada com vocês geral no bifezão. E depois a gente vai pegando lá e experimentando as coisas. Salada aqui. Cogumelo aqui. Olha quanto cogumelo. Cogumelo, cogumelo, cogumelo. Cogumelo de ostra tá escrito. Tofu. Tofu também. Vinho de codorna. Ovo e tal. Meu Deus do céu. Aí olha aqui, gente. Os bolinhos. Bolinho de caranguejo ali na ponta. Bolinho de camarão aqui. Aqui a gente tá vendo caranguejo. Lula. Rapaz, olha quanta coisa. Olha que carninha isso aqui. Parece daquelas carninhas de salada que a gente come. Acho que acabou. Não, para aí. Olha aqui. Tem sushi aqui agora, rapaz. Sushizão os negócios. Olha aqui. Sei lá o que é isso. Os negócios aqui. É o bafo aqui, tá vendo? Batatinha frita. A parte mais chinesa aqui. Os rolinhos primavera. Chicken McNuggets. Aí a gente vem aqui. Um monte de molho. Um monte de molhão diferente. Mais um miojão ali. Se o cara quer fazer o próprio miojão, ele faz ali também. Meu irmão. Aí olha isso daqui. Acho que isso aqui vai ter um papel aqui. Manteiga aqui também em cima de tudo. Eu acho que é tipo como se fosse uma tábua para a gente difundir aqui, gata. Aí eu vi que tá cheio de carne e cogumelo. Acho que a gente pega os pratos. Enche o prato lá, gata. Traz para a mesa. Porque eu tô vendo as pessoas com um monte de prato. Então vamos fazer uma pratada de coisa diferente. A gente traz tudo para cá e mostra depois. Bora? Bora. Bom, gente. Vamos lá. Eu mostrei para vocês um monte de coisa que tinha de comida aqui. Vamos fazer um panorâmico na mesa aqui. Olha isso daqui. Tá vendo isso aqui? A gente também descobriu. Eu tô meio que a gente vai mostrando para vocês. Mas a gente vai conversando com eles aqui. E eu venho e trago. Primeira coisa. Tem refrigerante também. Então pode ir lá e encher o refrigerante de graça. É tudo incluído. Tudo incluído. Aí peguei uns bolinhos de dumping. E aqui ó. Do ladinho a gente consegue ver que eles trouxeram uma panela e tal. Isso aqui ó. É um forno ó. É um fogão. Tá vendo? De indução. E aí é uma sopa. E aí a sopa a gente que faz ó. Então tipo aqui ó. Por exemplo na minha sopinha aqui. Peguei macarrão de lula. Com tinta de lula. Uhum. Milho né. Obviamente tinha que ter um milhinho né. Milhinho pra dentro. Dois aqui também peguei aqui ó. Peguei dois. Uma baixinha também. Peguei uns camarãozinhos aqui. Eu deixei uns camarão. Os camarão bom. Gata. Vamos lá pra dentro também. Fica aí. Vai nadar. Aí isso aqui parece um verdinho né. Pra gente não dizer que a gente é ruim. Mais um verdinho. Salada. Salada. Vai pra dentro. Vai tudo pra dentro. Esse aqui é cogumelo. Cogumelo. Vai pra dentro. Esse aqui eu vou deixar pra fritar. Já mostro pra vocês. Esse aqui. Esse aqui. Vamos pro sopão. Olha isso aqui. Esse aqui você vai pra lá. Olha o que eu peguei aqui também baixinho. Marisquinho. Marisquinho. Vai pra dentro. Gente vocês viram a variedade de coisas que tem. Tudo à vontade. E agora é a hora do show né. É. Eu também tô com mais um prato aqui ó. Botamos ali. Botamos ali. Botamos ali. Pegamos aqui ó. Os palitão. Esse aqui é os palitão. Aí a gente dá uma mexida ó. E deixa cozinhar. Faz a nossa sopa aqui. E depois a gente vai pegar o potinho aqui agora ó. E chum. Trau. Botar pra dentro. É o que a gente imagina que seja né. É. Tem que ser assim né. Vai. Tá eu vou admitir. A gente viu um vídeo na internet pra saber mais ou menos como funciona. Mas calma. Calma que achou isso legal. Olha agora a continuação. Agora é a hora do churrasco. A hora do churrasco é assim. Você bota as mesmas coisas que você pegou pra botar sei lá lá. Olha aí. Você só bota aqui ó. Entendeu. Aqui já tá quentinho. Tá vendo que já tá ó. Fritando ali. Eu achei engraçado que é no papel manteiga né. Olha a cebolinha. Aqui ó. Lambie. Isso aqui é lambie. Ah. Isso é lambie. Eu achei que era. Olha que delícia. Tá pega. Olha aí. Já tá dando barulhinho ali de fritar. Tá vendo. Cogumelinho. Cogumelo. Peixinho. 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 Olha aí gente. Olha que legal isso aqui. Vocês tão vendo que bacana isso aqui. Eu tô vendo. A gente tá enchendo a bandeja. Só que eu tô gravando aqui. Eu não tô mostrando pra vocês. Mas eu vou botar os meus camarão aqui também ó. Isso aqui é língua. Faz o seu churrascão. Faz o seu churrascão né. Baixinho. Aqui ó. Mano do céu. Olha que maneiro isso aqui gente. E aqui a gente fez uns molhinhos também ó. Tá vendo. Os molhinhos agridoce. Os molhinhos. Isso aqui é molho de... Molho de... Passa de amendoim. Isso é diferente hein. Aqui uns bolinhos. Aqui mais uns cogumelos. Mas eles tão fritos. A gente adora cogumelo. Ah. Esqueci de botar o cheirinho verde na sopa. Vira o cheirinho verde aí. Baixinha na sopa. Isso aí é na hora que come. Vamos botar um pouquinho. Um pouquinho um pouquinho pra temperar. Mas na hora que a gente vai comendo a gente bota no pratinho. Show man. É assim. Aí você se diverte. Entendeu? Fazendo do seu jeito. Mas a gente é acostumado no Brasil. A gente só é acostumado com o... Como é que é o nome daquilo? Fundi que é assim. Fundi. Olha isso daqui. É muito diferente né. É um fundi gente. Isso aqui ó. Tá vendo? Tá assando aqui. Que legal. Aí isso aqui ó. Eu acho que a gente pega isso aqui. E aí joga aqui ó. Solinho. Solinho. Aí assim né. Retrúlio. Você pega uns objetos não identificados lá. Isso aí é tripa cara. Tripa? Eu acho que é tripa. Ah. Quem não vai comer uma triquinha? Isso aqui. Tá com muita cara de tripa. Esse é lula. Squid. Esse é lula. Eu acho que é lula hein. Outro tipo de tripa. Agora a gente espera e começa a comer. Nossa churrasqueira linda está pronta né rapaziada. Já vamos lá. Mas a baixinha tem ali um sushi que ela também pegou ali. Olha esse sushi gente. Parece bastante arroz e um pedacinho de cenoura dentro. Vamos combinar aqui né. Não tem salmão aqui né. Ah é verdade. Não vi salmão ali também. É o nosso shoyuzinho clássico né. Porque a gente é brasileiro. Mas tem tanta outra coisa que o salmão nem faz falta né. O arroz deles é gostoso demais. É diferente. Olha esse mesão gente. Depois de um dia de aventuras. De passear um pouquinho. Aí. Tá vendo? Não. Só tem aquele comilança no shopping. Tá aqui no bairro também ó. Tão conseguindo comer o mesmo coisa que tinha lá ó. Depois a gente conta quanto custa. Tem umas coisinhas muito diferentes aqui ó. Isso aqui tava marcado ali como um macarrãozinho no molho shoyu. Hum. 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 igmundime. Hum. déteste. Hum. 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 Vamos ver a chupinha aqui, olha aqui ela saindo, ela é inteira. Como é que eu pego isso aqui? Uma... Estamos fazendo isso do jeito certo? Não sei, se alguém aí sabe, comenta pra nós. Nossa, tem um alho enorme aqui dentro. Acho que é o tempero da água. Olha a beleza disso aqui. Só botou coisa que gosta dentro, não tem como tá ruim, né? Ah, que delícia. Coisa que gosta e coisa que não sabe o que é. Meu Deus do céu, gente, que delicioso que ficou isso aqui. Eu juro que tá com gosto de Mitsushiro, então eu acho que a gente nem tinha experimentado ali a água antes. Então, olha, parece um Mitsushiro que eles trazem ali, isso aqui gigantesco. E aí, como a gente botou um monte de coisa, ele tá com gostinho de frutos do mar, com uma pegada de tofu. Aí estão os vegetais aqui dentro. Tá muito gostoso, tá muito, muito gostoso. Vocês estão ouvindo os estralos? Porque a briga tá feia aqui, aventureiros, ó. O churrasco rolando enquanto isso. Nossa. Nossa, eu acho que é a melhor sopa que eu já comi na vida, assim, de Mitsushiro disparado, assim, tá disparado. Mas uma das melhores sopas que eu já experimentei na vida, assim, de sopinha. Cara, muito bom. Muito, muito bom. Linguinha aqui, meu povo. Esse é novo, hein? Linguinha aqui no negócio. Eu nunca tinha visto fundi, por exemplo, com língua no Brasil. Você pode comentar aí, o pessoal de São Paulo. Vamos ver agora essa caralho de São Paulo. Vai vir com fundi de língua de língua. Tipo um carpaccio de língua, né? É. Ok. Prefiro carne, mas é muito bom. Diferente. Gostoso. Textura legal também. Textura de língua mesmo. Eu gostei. E olha aqui o que tá minha sopinha já. Eu já tô jogando agora cogumelo defumado. Camarão. Olha, olha, olha isso aqui. Olha esse camarão fritinho aqui que eu fritei. Botei aqui dentro também. Vou botar aqui. Assim, rapaziada. Como é que não vai ser a melhor sopa do mundo, né? Como que não vai ser? Não tem como. Olha isso daqui, gente. Olha a beleza disso aqui. Tem camarão, tem frutos do mar e tem macarrãozinho de tintura de lua. É muito bom. Nossa, é muito bom. Aí tu olha pro outro lado e olha o que a guria tá comendo. Um milho, né? Milho na salsa de pasta de amendoim com geléia de pimenta. Não, olha isso aqui. Olha essa pasta aqui. Apenas prove, depois você me conta. Não julgue, né, baixinha? Mas, mais uma vez, assim como a gente comeu carneiro lá na África, o carneiro deles aqui também é muito bom. Então, aí ele é diferente, eu acho que vale a pena quando sair do Brasil e experimentar o carneiro de outros países. Eles só tem um preparo diferente, é muito bom. Isso aqui é carneiro, ó. A gente tá botando aqui pra fazer, ó. Ele aqui e fica uma delícia. Juro que nunca mais reclamarei de sushis no Brasil cheio de arroz. Só tem arroz, gente. Olha isso aqui. É puro arroz mesmo. Ainda bem que eu baixei o ponto de arroz, é uma delícia. Olha aí. Tô vendo? É um quadradinho de arroz com uma bolinha de maionese aqui em cima. O arroz, ele não é o nosso arroz. Ele é bem papinha. Tem um gostinho dele. Baixinha ali matando mais uma sopinha. Mas agora eu entendi uma coisa aqui da nossa churrasqueira. Vocês estão vendo que a fumaça do vapor da sopa tá subindo aqui? Mas aqui da nossa churrasqueira, ó, não sobe nada. Aí agora eu entendi o porquê das laterais. Dá pra ver que tem um negócio sugando, tá vendo? A fumaça pelas laterais aqui, ó. Então toda a fumaça que devia subir aqui na mesa também, tá entrando aqui. Agora, pra gente continuar nosso menu de degustação, eu sei lá o que que é isso, ó. Era um bolinho de caranguejo que tava escrito assim. Parece um tofu de caranguejo. Eu sei lá o que que é isso. Mas sempre quando eu vou comer, eu boto um caldinho. Porque o meu caldinho da minha sopa... Vamos desculpar, mas ele é maravilhoso. Vamos ver o que que é isso. É um bolinho de caranguejo, gente. É um bolinhozinho de caranguejo. Espetacular, ele tá temperado, salgadinho. As coisas aqui também tão salgadas, o que é uma delícia. Meu senhor, aventureiros. Barriga tá esturricada, doendo aqui de tanto que comemos. Quanto que custou a jantinha, então? 69 dirhams por pessoa. 138 dirhams a conta total. Mas o que que tá escrito aqui? Tá escrito... Comida gostosa, vontade para todos. Beber ou gosta? Porra, aventureiros. Com tudo aquilo incluído. A vontade, bebida, tinha chá, café no final também. Tinha docinho. Ai, meu Deus, tô passando mal. Mas a gente falou pra vocês, dá pra vir aqui no bairro e comer tudo que tem lá em Dubai, ainda com preços melhores, às vezes até. A gente nem sabe o preço, mas no shopping eu tenho certeza que é no mínimo do. Bom, aquele lá, quando a gente passou nos rodízios, lá tava 270, 300 e pouco, 320, era isso. Ventureiros, eu espero que vocês tenham gostado do rolê do vídeo de hoje. Passeamos então pelos soaks, os mercados locais, o mercado de ouro, o mercado de especiarias e finalizamos comendo igual de porquinho. A vontade para todos. Então deixa o like aí, né? Se você se divertiu, deu risada, achou curioso isso. Porque a gente ficou pelo menos abismado com o que a gente viu lá. E vê se tem no Brasil, às vezes, hot pot, né? Então deve ter alguma coisa. Hot pot, é. Eu lembro que lá nos Estados Unidos era churrasco da Mongólia. Isso. Bairro que o Mongólia, o nome desse mesmo estilo de comida, assim. Bom, volta aí no próximo vídeo que vai ter mais rolê. Deixa o comentário, deixa um like. E se você quiser ver os vídeos mais em tempo real, quiser contribuir um pouquinho mais com a nossa aventura, você pode se tornar membro também. Fica o convite pra vocês aí, fazer uma companhia um pouquinho mais de partinho pra nós, tá bom? Um abraço. Um beijo, um queijo. Viver no mundo afora. Vai, rapaziada. Vamos embora que a gente vai dar uma caminhadinha aqui agora também. Pra baixar, né? Pra dar calçada. É, mas a gente vai caminhar. Você tá com a comida na barriga? É, porque o restaurante ele tá também a uns dois quilômetros ali, um quilômetro e pouco da nossa casa. Então a gente consegue caminhadinho agora devagarinho por aqui mesmo no bairro. E aí fazendo também, descendo a comidinha aqui.